Você já amou alguém verdadeiramente? Você acha que ele aguenta? Então o que? Ontem de manhã, quando acordei Olhei a vida e me espantei Eu tenho mais de vinte anos E eu tenho mais de mil perguntas sem respostas Estou ligada no futuro blue Os meus pais nas minhas costas As raízes na marquise Eu tenho mais de vinte anos O sangue jorra pelos furos Pelas veias de um jornal Eu não te quero Eu te quero mal E se eu te disser Te adoro e te arraptar Então o que? Essa calma que inventei Vencei Custou as contas que contei Eu tenho mais de vinte anos Eu tenho mais de vinte anos Eu tenho mais de vinte anos Eu tenho mais de vinte anos